Muito boa tarde, eu há pouco não o fiz, queria saudá-lo, Sr. Presidente, e na sua pessoa todos os presentes nesta sala, bem como todos aqueles que acompanham os nossos trabalhos e acompanharão futuramente os nossos trabalhos. Estamos na fase final da quarta vaga de calor intenso este ano e dizem-nos os meteorologistas que provavelmente esta não será a última vaga este ano, com tendência à multiplicação destes fenómenos. Recordo que há exatamente um ano apresentámos aqui um requerimento que não obteve a maioria que foi chumbado pelo INOV e também pelo PS, acerca da criação de uma rede de refúgios climáticos. Recordo também que esta ideia consta do programa eleitoral do INOV de 2017, se não erro. Ora, estes refúgios climáticos não se tratavam, como na altura foi dito, de qualquer investimento, tratava-se da criação de uma rede de informação ao público para, em situação que se considerasse necessária, poderem ocorrer a locais designados e preparados para esse efeito de refrescamento. A minha pergunta passado um ano é esta. Está o INOV e está o Sr. Presidente da Câmara e o Executivo, estão em condições ou querem repensar esta possibilidade, lançar, digamos, nem que seja um primeiro projeto piloto para ver se isto tem efetivamente utilidade nas partes mais expostas ao calor do nosso Conselho. Eis a primeira questão. A segunda questão é o seguinte. No estudo que a Faculdade de Ciências entregou, vai agora para quatro anos, à Câmara, referia-se que um dos pontos preocupantes que o futuro nos traz era a concentração de calor justamente na Serra de Carnachite e, para tanto, propunha uma cobertura, a florestação da Serra de Carnachite para criar uma, digamos, uma resposta de refrescamento para uma situação que, a médio e longo prazo, pode tornar-se extrema no nosso Conselho. Nós não temos notícia de ter havido plantação de árvores nos 21 meses deste mandato e, portanto, pergunto ao Executivo quantas árvores foram plantadas e se esta ideia apresentada pela Faculdade de Ciências tem o acolhimento ou não da Câmara Municipal. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto